Opa! E aí, rapazes, era tranquilos? Trazeram pra vocês um react que vocês estão me pedindo há bastante tempo, galera. The Walton Files, que causou um búrboring na época que lançou. São fitas de terror, pelo que eu tô entendendo aqui. E são bem parecidas com o FNAF, só que dizem que tem uma pegada absurda. Bora conferir. Dubladão pelo meu querido do LuanGB2003. E bora ver como é que tá, galera. Mas antes, não esquece. Se você curte o FNAF, ou o Gostinho de São Zoeira, inscreva-se. Levanta o seu lugar. É aqui. Pra quem não lembra, eu já reagi ao vídeo dele de mock show. Eu tenho certeza que isso vai ser muito bom. Estão prontos? Dubladão, moleque! Luan Cacete. Cacete, produções. Olha o bicho, mano. Voz de Luan, Nara e Dubbing Garden Studios. Bonsburger. De Bonnie, ó. Ele parece o Bonnie mesmo. Mas eu acho que bom é de coelho, né? De Bonnie, coelho. Olá, seja bem-vindo à fita introdutória de seu novo emprego na Bunny Smiles Incorporated. Você foi qualificado para o trabalho de suporte técnico e manutenção. Mas... Parece o lance do FNAF mesmo, né? Do cara do telefone. Mas o que isso significa? Significa que você e outros funcionários do local tomarão cuidado de criar uma experiência mágica e divertida para Bonsburgers. Bonsburger. Olha o lugarzinho. O sol já está brilhando. O sol já está brilhando e logo vai nos animar. Alegria! Uh! Uh! O sol já está brilhando. Hip, 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 burra! O sol já está brilhando, meus amores. Está brilhando e logo vai nos animar. Quanto é o cãozinho da vitrine? Quanto é o cãozinho da vitrine? Tem alguma coisa errada nisso aí, hein? Travou. Ô, McDonald's, have a fight. I-I-I-O. Era a tua... Esses são os showstoppers. Bom, ché. Bugou, hein? Cene, uma banda animada por computador feita pela BCI para entretenção. Betfair.net sabe. Se existe uma coisa que o brasileiro tem, é fé. Sem rage pra propaganda nesse vídeo. Como técnico, você terá o dever de cuidador das instalações. Bonitinho. Durante essa divertida e mágica jornada para o trabalho, teremos tarefas como, por exemplo, protocolo de limpeza. Manutenção e empenho de robôs. E aprender a como usar a tecnologia BSI. Mas antes, uma mensagem de Jack Walton e Felix Crank em nossos fundadores. Para BSI, o mais importante não é dinheiro ou avaliações. O mais importante é você tendo uma ótima experiência enquanto trabalha conosco. Ao todo, com o restaurante Bons Burgers inaugurando em algumas semanas, procuramos alcançar este grande sonho junto com você. Eita, carai! Durante 1974 em Bons Burgers, qualquer tipo de objeto, animatrônicos e máquinas de arcade terão movidos para um local seguro. E por lá se manterão para o próprio... Essa fita tá quebrada, hein? Tranquilo. Isso... Isso foi alguma coisa contrária, inverso, eu tenho certeza, cara. Ele falou alguma coisa bizarra. Você finalmente começou a se lembrar daquele boneco velho. Eles voltarão para ti em breve, Suf. E o Luan conseguiu dublar isso. Será que tem como passar o vídeo inverso? Pra tentar ver o que ele falou depois? A vizinhança do Pequeno Bom. A super festa do Pijama de Bom. Pijama! Perfeita ali... Que palhaço feio. Eita, carai! Falei que esse palhaço era feio? Do nada! Ó, devem ser eles. Já que todos chegaram, é hora da noite do filme começar. Ó o bicho oiudo ali. Bom, gastou seu dinheiro em um filme muito engraçado. Cujo... Esse palhaço não é... É mandado, hein? Esse homem que é criador dessa alta... Eita, o palhaço dormiu, palhaço. Se ele dormiu, tá tranquilo. Nossa senhora. Não dormirei do teu lado, não. Atmosfera. Esse barulho de fita, minha agonia. Oi! Para com isso, cara. Tá bom, tá bom. Acabou. Isso aí. Vai dormir. Boa noite. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Tá parecido o Jack Walton. Olha o... Bonnie vendo. O bom. A light, uma lâmpada. Ah, não acende isso não, filho. Não acende isso não, filho. Ai. Ai, carai. Ai, fica quieto. Ok, eu acho que tá bom. Então, aqui é o novo cuidador da velha instalação da Bunny Smiles. Eu tô gravando esse vídeo, pois a empresa precisa de um tipo de arquivo pro histórico de trabalho dele. Logo assim, eu... Peraí, o cara é o novo trabalhador, ele tá gravando pra gravar um registro, né? Eu, pessoalmente, não sei. Pois eu comecei a trabalhar recentemente, bem recentemente mesmo, 10%. E eu tô indo lá agora. E... Saúde. Com certeza é o depósito lá que eles jogam os animatronics quebrados. Tá fedendo é grande. Tu não sabe que vai feder. Vai feder o teu rabo daqui a pouco. Então, eu achei isso daqui. Eu acho que vai ser bom realocar ele pro projeto da companhia. E dá pra ver claramente que essa coisa, esse boneco, já teve dias melhores. Obviamente. Felizmente pra mim, o diagnóstico de controle está bem aqui. Então, a gente poderá ver como que o banho está se saindo nesses últimos tempos. Eita. Vamos ver. Faz isso não. A cabeça e a boca. Então, é. Eu vou começar com a cabeça. Eita, caralho. Oh, é. Ah, vai morrer. Vai comer tua lomba. Ah, e agora o braço direito. Aí, ó. Pra dedar a tua lomba. Pra dedar a tua lomba. Pra dedar a sua esquerda. Pra dedar a lomba dele enquanto deda a tua lomba. Ok. Pra dedar a sua esquerda. É, ele tá um pouco quebrado. Deu ruim. Olha que bicho feio. Eita, caralho. Tá alguém dentro. É, churou petróleo. O que era aquela coisa? Algo bom não é, meu querido. Eita, o zóio. Olha o zóio. Olha o zóio. Olha o zóio. Ai, meu ouvido. Chufei da porra, meu. Eita! Homem de rosto misturado com o curinho. Misturado com a tua avó. Não consigo sentir nada. Eles não trouxeram pra cá alguma coisa assim que... Que meu inglês... Meu intelecto baixo não alcança. Olá, meu nome é Brian Stills. E... Eu estava na Facility... Carter? Esse é o segurança, então? Eu trabalho no Facility Carter. Parece ser muito... Aquele cara que ficou tombado lá, né? Parece muito, 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 muito. Rapaziada, vídeo incrível. Muito bem dublado pelo Luan. Eu gosto muito das dublagens dele. Já apreciei muito o trabalho dele. Tipo, eu sempre gostado, galera. Se vocês quiserem, eu reajo ao dois. Depende do comentário de vocês, tá bom? Do engajamento do vídeo. Curti bastante a dublagem dele. É muito boa. Achei a história bem intrigante. Eu sei que tem... Deve ter muito mistério. Eu vou ficando por aqui. Comentem pra eu ler o comentário de vocês, tá bom? E até a próxima, molecada. Valeu, fui! Uh!